E aí, meus amigos, tudo bem com vocês? Professor Sérgio Alfieri aqui para mais uma questão de processo civil. Agora nós vamos analisar uma questão que fala sobre saneamento do processo. Não sai daí, que eu volto já já. Olha só, galera, vamos dar uma olhada nessa questão aqui, que fala sobre saneamento, questão cobrada no concurso do TJ do Pernambuco. Vem comigo. Então, olha só, meus amigos, a questão diz assim. No despacho saneador, o juiz poderá realizar os seguintes atos, exceto. Bom, antes da gente passar para a análise das alternativas, eu me sinto na obrigação de tecer um comentário sobre isso aqui, ó. Despacho saneador. Gente, infelizmente, com todo respeito à banca, mas nesse ponto nós tivemos uma total falta de técnica. Por quê? Porque o juiz saneia o processo por meio de decisão interlocutória. Tudo bem? O juiz, quando saneia o processo, ele o faz por meio de decisão interlocutória, e não despacho. Despacho saneador é uma terminologia errada. Ela não é técnica. Por mais que você escute o termo despacho saneador, ele é utilizado na praxe forense, como um costume, digamos assim. Mas, repito, não é técnico. E, certamente, não poderia aparecer numa questão de concurso público. Então, aqui nesse ponto, a banca andou muito mal. Tudo bem? O juiz não saneia o processo por despacho. Ele saneia por decisão interlocutória. Tudo bem? Mas vamos lá. O que o juiz, na decisão interlocutória saneadora, pode fazer? Letra A. Ele pode definir a distribuição do ônus probatório? Resposta. Pode. Então, a letra A não é o nosso gabarito. Porque no momento do saneamento, no momento que o juiz saneia o processo pela decisão interlocutória, ele decide sobre a distribuição do ônus da prova. Inclusive, esse é o momento processual adequado para o juiz se achar pertinente e inverter o ônus da prova. Tudo bem? Então, letra A está errada. Letra B. O juiz pode designar audiência de instrução? Pode. Também está certo. Naqueles processos em que a audiência de instrução for necessária, o juiz designa a data na decisão interlocutória saneadora. Tudo bem? C. O juiz pode resolver questões processuais pendentes? Pode. Na verdade, não só pode como ele deve. Tudo bem? Sanear o processo significa limpar o processo, corrigir o processo. Então, se o juiz verifica questões ainda irregulares, questões pendentes, o juiz precisa consertar tudo isso. Tudo bem? Então, letra C está correta. D. Delimitar as questões de direito controversas. Perfeito. Também está correto. Porque, veja, na decisão saneadora, o juiz tem que delimitar as questões controversas, que são as questões sobre as quais recairá a produção de prova. Então, essa delimitação também tem que ser feita na decisão saneadora. Por isso, a única alternativa possível é a letra E, de ervilha. O juiz não pode avaliar o mérito, mesmo nos casos complexos. Isso nas hipóteses em que entender viável, com vistas ao princípio da celeridade processual. Então, isso ele não pode fazer. Tudo bem? Somente essas quatro primeiras possibilidades. Com isso, meus amigos, matamos mais uma questão de processo civil. Espero que você tenha gostado. E se inscreve aí no canal, continue acompanhando a gente realizar essas questões, tá bom? Forte abraço e bons estudos. E se inscreve aí no canal,